Então, turma 402, iniciando a semana, tá? Os últimos dias do mês de junho, hoje 29 de junho de 2020, matemática, turma 402, correção do bloco 5. Então, nós vamos começar essa semana a fazer as correções do bloco 5. Matemática, vamos estar fazendo a correção da atividade 1, 2, 3, que a tia vai explicar de novo tudo isso aí, tá? Então, a correção do bloco 5, pera o bloco 5, por favor, deixa aqui, vamos lá. Vamos completar a sequência, número 1. Vamos completar a sequência. Como a gente faz isso? Como a gente completa essa sequência? É fácil, fácil, fácil. Igual para o bloco 5. Quanto que é 6 vezes 5? 30. 30 mais 5, 30 é 5. 6 vezes 5, 30. 30 mais 5 é igual a 35. 35 vezes 10 é igual a 350. Completamos a sequência da letra A. 6 vezes 5, 30. 30 mais 5 é igual a 35. 35 vezes 10 é igual a 350. 50, tudo bom? Aqui, a letra D. 7 vezes 6, 40 é 2. 42 menos 2 é igual a 40. 40 vezes 100 é igual a 4 mil. Certo? Letra C. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 100. 1.600. 1.600 vezes 1.000. 1.000. E nem vai dar. Espera aí, a tia vai arrumar um espaço aqui. Olha, de novo aqui. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 100. 1.600. 1.600 vezes 1.000. 1.600. A gente vai colocar colorido para a gente entender. 1.600. Por que 1.600 primeiro? 16 vezes 100 é 1.600. Quer que você coloquei 0, 0, 0, 0, 0. É isso? 1.600 vezes 1.000. 1.600 vezes 1.000. Acrescentar mais os 1, 2, 3. Então, quanto é que é? Uma ordem? Uma, duas. 1.600.000. Agora aqui, vou colocar tudo para cá. Vai separar. Agora aqui, número 2. Efetue e escreva os termos da multiplicação. Primeiro passo. O que a tia está pedindo? Efetue, efetuar, responder, achar o produto dessa operação, que é uma multiplicação. Então, vamos lá. 7 vezes 2, 14, sobe 1. 7 vezes 3, 21. Com mais 1, 22, sobe 2. 7 vezes 4, 28. 8, com mais 2, 28, 29, 30. Sobe 3, 7 vezes 1, 7, com mais 3, 10. Efetuamos. Certo? Agora, o que a tia está pedindo? Escreva o nome, escreva os termos da multiplicação. Quais são os termos da multiplicação? Nós aprendemos que pode ser multiplicando, 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 multiplicador, multiplicador e produto. Os termos da multiplicação são multiplicando, multiplicador e produto. E também pode ser o multiplicando e o multiplicador, pode ser ois fatores. Também nós aprendemos isso, porque a gente pode ser ois fatores, tá? E o resultado aqui da operação é o produto. Tá? Então, vamos lá. Recapitulamos aqui. Correção do bloco 5, exercício número 1. A tia pediu. Vamos completar a sequência. Qual é essa sequência? Eu tenho multiplicação, eu tenho adição. Eu tenho multiplicação, eu tenho subidação. Então, vamos lá. Vamos completar essa sequência. Letra B, 7 vezes 6 é igual a 42. 42 menos 2 é igual a 40. 40 vezes 6 é igual a 4.000. Letra C, 8 vezes 2, 16. 16 vezes 6, vezes 100, 1.600. 1.600 vezes 1.000, olha, a tia mudança, o ideal é 600, 1.000. Número 2. Efetua os três termos da multiplicação. Primeiro passo, efetuar. Pediu para efetuar. Depois escrevemos termos. Então, primeiro passo, efetuar. Vamos efetuar esta multiplicação. 7 vezes 2, 14, sobe 1. 7 vezes 3, 21. Com mais 1 que foi, 22, sobe 2. 7 vezes 4, 28. Com mais 2, 30, sobe 3. 7 vezes 1, 7. Com mais 3 que foi, que foi, que subiu, 10. Então, eu cheguei com mais. Agora, eu escrevi a mão dos termos. Primeiro aqui, multiplicando. Quem a gente multiplicou é o multiplicador. E esse resultado que vai enrolar é o produto. E o multiplicando e o multiplicador, vocês também podem colocar como fatores. Tudo bom? Então, vem aí o número 3. Observe as multiplicações. Indique qual foi a propriedade aplicada. A letra A dá-se 1 vezes 381 é igual a 381. É o elemento neutro. Por que o elemento neutro? O número 1 é o elemento neutro da multiplicação. Qualquer número que você multiplique por 1 vai dar ele mesmo. 381 vezes 1 é igual a 381. 2 vezes 1 é igual a 2. Não é isso? Então, é ele mesmo. A letra B, a tia colocou aqui, porque tem um acertinho que nós temos que fazer. Vamos identificar que propriedade é essa. 36 vezes 2 é igual a 72. Aí, a tia pegou, trocou as posições. Colocou o 36 para cá e colocou o 2 para cá. Certo? Aí, onde você está 30, mas não é 30, é 36. Consertem aí. Repetindo. 36 vezes 2 é igual a 72. E 2 vezes 36 é igual a 72. Mas, que propriedade é essa? Comutativa. Que a ordem dos fatores não altera o produto. Letra C, mostrando a propriedade aplicada aí, é a propriedade associativa. Tudo bom? Próxima aula, história. Olha. Tchau. Tchau, tchau.